A Saga da Aposentadoria Especial O Dilema dos Vigilantes Olá, olá, grandes guerreiros e guerreiras vigilantes, sejam muito bem-vindos ao Vigilante News, para mais um Giro de Notícias. Guerreiro, guerreira Na nossa avaliação, a audiência pública realizada no dia 25 de agosto, solicitada pela deputada Giovânia de Sá, relatora do PLP 42 de 2023, pata tratar sobre a aposentadoria especial, foi simplesmente show. Os convidados e palestrantes, José Boaventura, presidente da CNTV, Confederação Nacional dos Vigilantes, e o advogado Dr. Fernando Dias, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, fizeram ótimas apresentações sobre a importância e a necessidade da aprovação da aposentadoria especial, e apresentaram propostas e sugestões para a construção.